Olha aí, o sol se pôs, aqui nós estamos na segunda etapa também, aqui no Rio de Janeiro, lindo, que dura, mano. Olha, o que é o resultado lá? Nós chegamos ontem, né? Caramba, aquele ali desceu sem freio, meu. Aquele ali tá sem freio, será que ele vai conseguir parar, poxa? Não vai conseguir, né? Caramba, mano, vai estar até lá, lá embaixo. Só um bem. Olha, do lado de cá já tá tudo neblinado. Chegamos, chegamos, né? Enquanto o pessoal desce, eu fico por aqui filmando mais um pouquinho. Rapaz, os barquinhos lá embaixo parecem barquinhos de papel, né? Não, 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 não. Uau! Olha a bola gigante que tá balançando, já viu? 75 milhões. Atenção! Ao embarcar e desembarcar, cuidado com o controle do ponte e a mão. 25 minutos. Mind the air when entering and lift the cable top. Ih, rapaz! Espechou, hein? Pode gerar, rapaz. Isso aqui é bonito demais, meu Deus do céu. Que bonito, né, Max? Sensacional! 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 Auuuuh... Eu tenho portugues. Portugues? Sabe espanhol? Englis. Englis? Eu não digo o inglês. Qual o seu nome? Katerina. Meu nome é Jojo. Só até aí que eu sei falar. Catarina. Olha que bonito que é o Rio de Janeiro, hein? E aí, Vitão? Tá curtinho? Nossa. O que você fala aí pro seu pai que vai te ver nesse vídeo, Vitão? E aí, pai? Da próxima você vai estar com nós aqui, certo? Profetiza, profetiza. E aí, profetiza. Profetizar é falar algo de bom que vai acontecer. É, hein? Fala. Da próxima você vai estar com nós aqui. Se Deus quiser. Isso, garoto. Caramba, mano. Pão de açúcar aqui, ó. Fica aqui que eu vou tirar uma foto sua. Fica aqui, Vitão. Olha aqui. Isso, sim. Pera aí, deixa esse americano sair do meio. Vamos lá. Vai. Vai. Aí, agora sim. Abaixa o queixo um pouquinho. Aí, aí. Legal. Que lugar lindo! It's beautiful! É, assim ou assim? É diferente! Olha o bondinho chegando ali. Olha o bondinho chegando ali. Olha o bondinho chegando ali. Olha o bondinho. O que traduz aí? Where brings me people Where brings me people Meet people O que quer dizer isso aí, hein, gente? Vamos começar outro vídeo aqui Vídeo, parte 2 Próximo, parte 2